Eu disse que era ótimo ter um álbum na mão, que é uma sensação diferente. Eu sou naturalista na verdade. Eu não lembrei, sim. Mas tenho que começar a passar a partir daqui. E a partir daí temos uma conversa feliz, depois chegarmos a um... Não é? Sim. Temos uma conversa, depois chegarmos a um curso desse dia de casamento. Claro, então não é o casamento. É feliz mesmo. Olá! Hoje vai ser a primeira sessão de algumas que vamos fazendo aqui no nosso escritório da Mary Me, com fornecedores recomendados por nós. E hoje vamos falar sobre fotografia. Para nos elucidar sobre este tema, temos aqui o Heller Colto e o João Almeida, que nos vão esclarecer sobre dúvidas, questões e curiosidades que temos sobre este tema. Tchau!